Oi pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo que sobrou do meu material escolar, mas não é disso, não se esqueça de deixar seu like, ativar e se inscrever no canal, então bora lá pro vídeo Eu tô um pouco rouca, dá pra ver pela voz, e eu tô na semana de provas, ainda não acabou minhas aulas Eu não acabou minhas aulas, mas eu vou mostrar o que sobrou, então fico louca, essa mochila aqui, a minha mochila quebrou as alças de colocar nas costas, essa aqui é emprestada, eu vou mostrar o meu material escolar, deixa eu ver se tem que me baixar um pouquinho Eu vou tirar assim E eu vou Meu caderno É assim Tá por dentro As atividades Pera aí Eu vou tirar tudo da bolsa, pra mostrar depois, um instantinho, melhor No estojo Eu troquei as canetas A caneta, o kit de caneta que eu gravei abrindo Eu deixei guardado, pra eu usar no que vem Aqui tá as canetas antigas Minhas Minha agenda Que eu ganhei Meu Deus Meu outro estojo que eu levo, esse daqui Eu estou só de lá, fit com E com Eu vou mostrar tudo pra vocês Uma régua Não uso muito régua Essas coisas Mas eu acho que é isso E o resto que tá aqui dentro São só os livros Da escola que eu tô entregando aos poucos E Eu vou pegar a pessoa E vou mostrar Aqui O estojo Como tá o estojo Usou os estojos A minha gente Essa minha gente é nova Eu deixei ela pra usar Pra usar Ano que vem Mas eu usei ela um pouquinho esse ano Pra as anotações Tá bom Mas eu usei um pouquinho A agenda Pra eu anotar As coisas Estudar pra prova Que eu estudo em cada um pequenininho Assim Então bora mostrar Vou ver Se eu Se eu compro Vou comprar uma mochila nova E um estojo E Eu vou ver Se tiver comentários Nesse vídeo Vocês comentam Vocês comentam Se querem vídeo Comprando material escolar E organizado Que eu vou fazer Tá bom Então Bora lá Mostrar Vocês já conhecem Meu estojo Já conhecem Meu caderno Esse estojo aqui Eu tava usando ele Ano passado Esse estojo Ele é novo Eu comprei ele Na metade do ano Só que Eu vou comprar um novo Aí Esse daqui Eu vou ver Se eu deixo pra colocar Os sapos de cor Eu ainda vou ver Vou abrir o estojo Colocar o flecho E as minhas aulas ainda não acabaram Se Eu vou ver Se tiver comentários Nesse vídeo Vocês colocam Se vocês saem Já estão de férias Eu ainda não tô de férias Semana que vem Aí eu vou ficar de férias Eu acho Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui E eu tô foca demais Essas são as minhas Cletas antigas Eu tenho um kit Dessa daqui Só que aqui é Essa cor mais escurinha Essa daqui Eu queria fazer uma coleção Só da caneta BIC Mas Da BIC É só daqui até aqui Essas outras aqui Não são BIC Mas achei bem bonitinho E Essa outra parte São as minhas canetas E agora Aqui Deixa eu tirar esses papelzinhos Que é trabalho de escola Essas aqui são as pulseirinhas Que eu tenho Aqui é o resto das canetas Que eu tenho o kit Dessa caneta Verde Cadê a sua? Um kit de quatro Canetas Tenho essas outras aqui Fabio Castel BIC Cis Eu tenho várias canetas Ó Eu tenho Vinte e quatro Canetas É Daquela Que eu mostrei pra vocês Abrindo Mais Vinte e nove Eu tenho agora São muitas canetas É Minha cola bastão Não sei pra aquelas Daqui Que é Um piloto De quadro De louça Né Não sei pra que eu levo Mas eu levo Corretivo Esse aqui É o meu corretivo Em fita Eu não queria Eu vou comprar Um corretivo Em fita Esse aqui É o meu corretivo Em fita Só que ele quebrou Então Ficou só o corretivo Aqui ó Tava cheio ainda Mas ele quebrou Era muito bom Esse corretivo Esse outro corretivo Que é o que eu uso Meus marcatextos Finos Assim normal O mais novo aqui É esse laranja O amarelo E o Rosa Foi do ano passado Esses também São novos Tá bem Cardidinho Depois eu vou levar tudo Essa outra cola Que ela já acabou Que eu usei esse ano É nova também Eu comprei no Começo do ano Mas já acabou Aí por isso que eu comprei outra Meu apontador Também é do comum Eu tenho um apetite de ponta ali Que é aqui Você aponta Aí a ponta vai Pequenininha E essa aqui é a ponta Fica grande Minha borracha Quando eu termino a atividade Lá na minha sala Eu fico com tédio Não tem nada pra fazer Aí Eu fico fazendo Um bocado de furinho Assim Com a caneta Não sei se vocês fazem isso Deixa aqui A minha tesoura É muito antiga Vou comprar até uma nova Trioladores 2018 Minha lapiseira Que você também já conhece Que você já viu Eu usava lápis Mas agora eu tô usando lapiseira Perdi o negocinho aqui de cima E o grafite Também acabou Só tem Acabou Só tem um pela metade E esse É o meu estojo Agora eu vou mostrar O outro estojo Esse daqui Eu falo que é o estojo de arte Eu vou abrir pra vocês verem Nesse daqui Eu já vou abrir Não tem nada por dentro Por que não tem nada por dentro? Porque não abre direito o zip Tá meio que enganchado Não guardo nada desse lado Só desse outro lado aqui Tá muito difícil de abrir Até sair o flash Ó Eu tenho um Indrocore desse ano Que foi Esse daqui Foi desse ano E desse daqui Foi no passado Que eu usei É bom E eu não vou comprar também Indrocore Porque eu já tenho Esse daqui ainda tá muito bom Porque eu não usei muito Esse ano Esses lápis aqui Eu uso muito Dá tempo que no meu lápis Que eu vou comprar E é isso Meus lápis de cor Indrocore E O meu caderninho Tá Meu caderninho E a anotação também Ela é assim Tem esse negócio Transparente E ele abre assim Ó Tem muita folha Ainda branca Na verdade Ela é de desenho Não de anotação Mas eu uso Pra anotar as coisas Então agora eu vou Deixar isso aqui Que eu vou guardar Na estante Meu celular já tá descarregando Então hoje Eu já vou finalizar o vídeo Por aqui Porque eu também Tô muito rouca E a minha régua Que eu não mostrei Ela é assim Eu tenho ela Desde 2020 Tinha ela desde 2020 E agora Bora finalizar o vídeo Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar Seu like Ativar Se inscrever No canal Também não se esqueça De comentar Compartilhar E me seguir no Instagram Que vai estar aparecendo aqui Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau